Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos meditando, sendo edificados pelo tema A presença de Jesus no nosso lar Nós falamos de algumas casas que no Novo Testamento a Bíblia nos informa que Jesus, quando ele entrava sempre Jesus trazia algo, um milagre, uma benção para essas pessoas, para essas famílias E nós vamos estar falando agora sobre a casa de Levi No livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5 do versículo 29 ao 32 nós vemos que Jesus, ele vai até a casa de Levi E Jesus, na casa de Levi, ele leva o perdão para aquela família, para aquelas pessoas A Bíblia relata que Jesus, ele não veio chamar os justos e sim aos pecadores, ao arrependimento Jesus, quando ele entra no nosso lar ele nos dá um coração perdoador um coração arrependido um coração quebrantado, um coração voltado para o arrependimento E muitas das vezes, nós sabemos que a falta de perdão é o que tem destruído muitas famílias A falta de diálogo, a falta de comunicação e acaba o inimigo trazendo dentro de nós dentro das nossas famílias, dos nossos lares da nação brasileira, das famílias brasileiras aquele ódio, aquele rancor aquela vontade de querer até mesmo se separar sair de casa, acabar com a família quando as famílias nós vemos sendo destruídas por causa da falta de perdão E Jesus, ele nos ensina na casa de Levi que quando ele entrou naquele lugar os pecados foram perdoados A palavra de Deus diz que lá no livro de Romanos, capítulo 1 agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Jesus, ele declarou perdão dos pecados para Levi Existia, talvez existe alguma culpa algum preconceito na sua família alguma coisa que você carrega dentro de você que você culpa, que você acaba trazendo aquele sentimento de rancor, de mágoa Existem muitas pessoas magoadas Existem muitas pessoas decepcionadas com a situação da sua casa, da sua família do seu marido, mas saiba que isso é o inimigo que está por trás das vidas, da sua família tentando destruir porque a família é um projeto de Deus foi Deus que te deu essa família foi Deus que te deu esses filhos foi Deus que te deu esse marido foi Deus que te deu essa esposa então lute, peça ao Senhor Senhor, entra na minha casa e traz o sentimento de arrependimento de perdão para que haja arrependimento para que haja um conserto muitas das vezes nós temos que reunir a nossa família porque às vezes nós falhamos às vezes nós falamos algo com a nossa própria boca às vezes nós falamos algo que magoamos a outra pessoa e cresce dentro do nosso lar aquela falta de perdão a mágoa, o rancor aquele sentimento de que fulano é culpado ciclano é culpado foi ele que errou foi ela que errou foram eles que erraram e nós vemos que isso vem distanciando as famílias e é isso que o inimigo quer e você vai deixar com que o diabo ele coloque essa falta de perdão tu vai deixar com que o diabo ele traga nessa destruição no celular por causa desse sentimento libere o perdão a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar aqueles que não tem nos ofendido porque o perdão nos aproxima de Deus traga Jesus para a sua casa e diga Senhor eu quero que tu coloque dentro da minha casa na minha família o perdão vem habitar no nosso meio através da tua presença nós vemos também que na casa de Simão no livro do Evangelho de Lucas também no capítulo 7 versículo 36 versículo 44 e 46 nós vemos que um dos fariseus ele convida Jesus para jantar ali e quando Jesus ele entra na casa daquele fariseu ele toma o seu lugar a mesa aparece uma mulher e ela começa a derramar aos seus pés lágrimas começa a derramar sobre os pés de Jesus as suas próprias lágrimas e ela começa enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos momentos de adoração ali aos pés de Jesus e a palavra de Jesus para aquele homem falou olha você não me deste né Úsculo ela entretanto desde que eu cheguei que eu entrei na sua casa ela não para de beijar os meus pés você não giste a minha cabeça com óleo mas esta mulher com bálsamo ela unge os meus pés Jesus ele leva uma unção para aquele lugar olha o fala de unção talvez você precise de unção na sua casa talvez você precisa de algo novo de um vinho novo né do odre novo sobre a sua casa sobre a sua família e Jesus ele entra naquela casa e ele fala que aquela mulher ela derramou nas suas lágrimas nos seus pés ela enxugou com seus próprios cabelos os pés de Jesus ela trouxe aquela unção ela levou a Jesus o lugar que ele ele é devido adorar a Jesus exaltar o nome de Jesus se entregue totalmente a Jesus eu quero te dizer nesse momento faça com que o Senhor entre na sua casa e você derrame aos pés dele a sua adoração essa quebrante porque você vai atrair a unção de Deus sobre a sua vida e a unção de Deus ela quebra todo o jugo todo o jugo todo o fardo todo o peso sobre a sua casa sobre o seu lar talvez você tenha sentido uma atmosfera né ruim pesada um clima ruim estranho no seu lar talvez o inimigo ele tenha ganhado espaço e você tenha sentido uma atmosfera pesada eu quero dizer pra você comece a adorar a Deus Jesus ele vai derramar uma unção quando Jesus entra na nossa casa ele derrama unção ele coloca unção nas nossas vidas na casa de Jairo no livro de Lucas também no capítulo 8 versículo 41 em diante nós vemos que Jairo ele vai atrás de Jesus e leva Jesus para a sua casa porque a sua filha estava enferma e Jairo quando ele chama Jesus para a sua casa quando ele chama Jesus para o seu lar nós vemos que Jesus ele traz a cura quando Jesus entra na nossa casa nós devemos deixar toda a falta de fé para fora quando Jesus ele vem até nós e nós deixamos ele entrar ele produz dentro de nós fé no livro de João no capítulo 10 fala sobre isso que o ladrão ele vem somente para roubar matar e destruir e Jesus ele vem para dar vida e vida e tenho a vida com abundância Jesus trouxe vida para a filha de Jairo Jesus transformou aquela situação transformou morte em vida e só ele que pode trazer vida e vida em abundância nós também temos na casa de Marta e Maria no livro de Lucas também no capítulo 10 a partir do versículo 38 Jesus ele leva a palavra na casa de Marta e Maria e o interessante é que Marta e Maria estão ali com Jesus na sua casa mas a única que escolhe a boa parte é Maria Marta ela está preocupada em agradar Jesus em trazer o melhor para Jesus não que isso seria errado mas Maria ela escolheu estar aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos que Jesus tinha para dar a palavra de Deus ela edifica a palavra de Deus ela traz vida ela fortifica a palavra de Deus constrói um lar forte é a palavra de Deus que faz com que muitas das vezes Satanás bate em retirada quando eu começo a declarar a palavra de Deus no meu lar quando eu começo a dizer não bendita é minha casa bendita é minha família bendita é o meu lar eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus eu e a minha casa no altar do Senhor Jesus quando eu começo a liberar a palavra do trono de Deus no meu lar a minha casa é fortificada talvez você precise estar declarando a palavra de Deus porque foi através da palavra de Deus que muitas das vezes aconteceu um milagre ali a palavra de Deus traz cura libertação transformação faça como Maria coloque se coloque nos pés do Senhor e absorva tudo que Deus tem para a sua vida eu sei que Deus tem coisas grandiosas Deus quer te revelar as estratégias dele para você vencer o inimigo que está afrontando a sua casa a sua família talvez você esteja ocupada demais e não tem dado a preferência a presença de Deus a palavra de Deus também vemos na casa de Zaqueu no livro de Lucas no capítulo 19 do 1 ao 10 Jesus ele leva a salvação será que é isso que você está precisando no seu lar de Jesus libertar os seus filhos das drogas de libertar o seu marido de libertar a sua esposa de libertar toda a sua parentela a palavra de Deus diz que quando Jesus ele chega a casa de Zaqueu ele traz transformação salvação em toda a sua casa a vida de Zaqueu ela foi transformada devemos receber Jesus em nossos lares em Atos no capítulo 16 versículo de número 31 diz creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa você está querendo que Jesus entre na sua casa então abra as portas para ele você está querendo que Jesus salve a sua família o seu marido a sua esposa o seu lar deseje que Jesus entre na sua casa e ele vai salvar todos os seus é o que eu declaro em nome de Jesus na casa no cenáculo no livro de Lucas também no capítulo 22 versículo 10 a 14 a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele leva a comunhão talvez é isso que você esteja precisando no seu lar momentos de comunhão Jesus ele mandou seus discípulos procurarem um homem para que estivesse carregando água o que era raro naquela época e a palavra de Deus diz que aqueles discípulos eles encontraram aquele homem e quando eles chegaram ali eles foram bem recebidos e colocaram ele no melhor espaço daquela casa e aquela casa ela foi edificada e ali Jesus ele faz a ceia do Senhor e quando nós eu e você oferecemos a nossa casa para Jesus entrar entra também a comunhão entra o momento de você se relacionar com ele e trazendo a presença de Deus trazendo a comunhão para o seu lar toda a sua família entra num clima espiritual sobrenatural você encontra paz no momento de comunhão quando você chama Jesus a comunhão entra no seu lar quando Jesus ele vem para a sua vida para a sua casa ele vem com a comunhão talvez você precise de comunhão com seu esposo comunhão com seus filhos mas primeiro Jesus tem que entrar na sua casa você tem que levar Jesus para a sua casa porque Jesus é a solução também vemos na casa em Emmaus no livro de Lucas no capítulo 24 a partir do verso 13 ao 30 nós vemos que Jesus ele leva a visão espiritual talvez você esteja precisando que Jesus entre na sua casa para que você tenha uma visão espiritual ampla para que você seja restaurada na sua visão espiritual a palavra de Deus diz que dois discípulos eles caminhavam até Emmaus e Jesus estava ali acompanhando eles e no caminho de Emmaus eles chamam Jesus para entrar e naquele momento de comunhão em que Jesus entra em que Jesus também oferece a ceia ali e Jesus ele ministra a palavra aos corações e no partir do pão os olhos daqueles homens foram abertos eles viram quem era Jesus Jesus estava acompanhando eles Jesus havia já conversado com eles e eles não perceberam quem era que era Jesus que estava ali com eles mas a partir do momento em que há aquela ceia e Jesus compartilha o pão com eles os olhos deles são abertos e eles enxergam que Jesus estava ali e nós vemos também no outro exemplo lá no livro de Atos quando Jesus ele encontra uma grande luz Jesus aparece para para Saulo de Tarso e a partir daquele momento daquela luz que Saulo vê ele tem um encontro com Jesus a sua vida é restaurada é transformada de perseguidor ele torna-se perseguido a visão de Saulo é transformada é restaurada e até mesmo a sua vida a palavra de Deus diz que de Saulo ele passa a se chamar Paulo oh aleluia nós vemos a vida de Paulo sendo transformada sendo ousada Paulo começa a pregar a palavra de Deus e a palavra do Senhor causa uma revolução naquele povo na igreja primitiva as pessoas eram batizadas curadas transformadas porque Saulo ele tem a sua visão espiritual mudada talvez é isso talvez você precise de uma transformação na sua visão espiritual eu digo para você que Jesus ele pode fazer isso Jesus ele pode transformar a sua vida a sua visão espiritual e também vemos na casa dos discípulos no livro de João no capítulo de número 20 do versículo 19 ao 23 Jesus ali na casa dos discípulos ele leva a fé após a ressurreição de Jesus os discípulos estavam trancados em casa com medo atemorizados medo de serem condenados medo de serem mortos eles estavam desiludidos na fé então Jesus ele aparece ali para eles duas vezes mesmo com as portas trancadas para as mas Jesus ele aparece ali e fortalece a fé e depois eles passam a acreditar na ressurreição de Jesus eles reconhecem o poder de Jesus eles começam a sair e assumir aquilo que eles esperavam e acreditavam que ia acontecer Jesus quando ele entra no nosso lar ele traz a fé ele leva a fé ele acrescenta a fé e talvez você esteja triste desanimado a sua fé tão pequenina tão desacreditado talvez você esteja como aqueles discípulos mas Jesus ele está com você e mesmo se as portas estiverem fechadas mesmo aquelas pessoas que estão à sua volta tentando destruir Jesus ele traz a fé dentro de você e te faz ver né anjos do Senhor ao seu favor guerreando Jesus ele quer entrar na sua casa Jesus ele quer salvar a sua família agora leve Jesus faça a sua parte no livro de Apocalipse no capítulo 3 versículo 20 diz que Jesus diz a palavra de Deus diz assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Jesus quer entrar no seu lar leve Jesus para a sua casa para que todos tudo aquilo que foi falado até agora seja né levado para o seu lar através de Jesus o que acontece quando Jesus ele entra na nossa casa ele traz alegria ele traz transformação ele traz restauração ele traz perdão ele traz unção ele traz vida ele traz palavra ele traz salvação ele traz comunhão né ele traz visão espiritual ele traz fé nós vamos para o intervalo e voltamos já já para estarmos orando pelos seus pedidos e também sorteando os dois ingressos para a conferência que começa hoje clamor pelas nações aqui no auditório no Canaã eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim